Hoje recordaremos um fato de Santa Tereza de Jesus, a grande Santa Tereza. Um fato belíssimo. Já mencionei algo sobre ele em algum dos programas que fiz, mas hoje gostaria de contar um pouco mais, algum detalhe a mais, relativo à devoção que Santa Tereza tinha a São José e como São José a ajudava. Vamos cantar um gregoriano à Nossa Senhora, um gregoriano dedicado à vida carmelita, ligado à Nossa Senhora, para depois ouvirmos uma história de Santa Tereza aqui no programa Caminhando com Santos, na TV Arautos. Já aviso, repito o aviso, em breve teremos o programa número 200 do Caminhando com Santos e teremos uma surpresa. Salve Carmel e glória, oh Regina, plena misericórdia, o Maria, are matura credentium, oh Regina, terror et luctos ostium, oh Maria, via beatitude in iso, oh Regina, et turris fortitude in iso, oh Maria, voce precamur supplices, oh Regina, pio vulto nos aspice, oh Maria. Salve Carmel e glória, oh Regina, filhos tuos adiu, oh Maria, amém. Santa Tereza de Jesus, ela viajava muitas vezes, saía um pouco do Carmelo para iniciar novas fundações, para iniciar novos conventos na reforma que foi feita com Carmelo a partir do apostolado de Santa Tereza. Entretanto, Santa Tereza, ela tinha muito zelo, muito desejo de ajudar as religiosas da casa onde ela estava. Então, Santa Tereza de Jesus passava alguns dias fora, deixava alguma religiosa encarregada, como superior à substituta das irmãs. E quando ela voltava, Santa Tereza gostava de saber o que havia acontecido naqueles dias em que ela esteve ausente, em que ela tinha estado ausente. E quando chegava, ela ia diante de uma imagem de São José, tamanho grande assim de São José que havia no mosteiro, ela ia diante da imagem, rezava um pouco, e esse São José recebeu o nome de San José el Parlero, em espanhol. San José el Parlero. Por quê? Era aquele São José que falava. Santa Tereza chegava e perguntava para São José o que tinha acontecido durante o seu período de ausência, ali do convento. E o que acontecia? São José contava para ela tudo o que as freiras tinham feito durante o período de ausência. Então vejam só que graça que Santa Tereza tinha de saber o que estava acontecendo. Esse fato é simples, curto e muito bonito, mas sabe o que nos mostra? Que Deus sempre vê o que nós estamos fazendo. Às vezes a pessoa escorrega num pecado, uma falta aqui, três lá, ninguém está vendo. E não precisa que São José veja, não. Deus está vendo. E Deus, às vezes, não fala para o nosso superior, para a nossa superiora, mas Deus fala na nossa consciência. Meu filho, minha filha, estás andando fora do caminho. Nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, por intenção de São José, para ter essa retidão de consciência, de saber ouvir el Parlero Divino. Ou seja, aquele que fala com voz divina em nossas almas. Não São José, mas o próprio Deus que nos diz, meu filho, minha filha, não te desvie à esquerda e nem à direita. Siga o caminho do equilíbrio, porque assim virás até mim. Vamos pedir a São José que realmente nos dê essa graça de sinceridade de alma e faça com que Deus sempre inspire nosso coração, para que nós possamos fugir das ocasiões que nos levam ao mal e abraçar as vias de Deus para todo sempre. Que Nossa Senhora proteja um breve programa como o odor de uma flor. Agradável. Às vezes dura pouco, mas vale a pena conhecê-lo. Que Nossa Senhora proteja. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. Amém.